Estou um trapo, estou um trapo, acho que não vai dar, sei que vou fracassar Como foi minha infância, quais são os medos e os brinquedos? Foi bom ou ruim? Por que é que eu sou assim? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou contar? O que é que eu vou contar?